Seis horas da manhã, só eu venho daqui de casa O povo se fala não volto, pra mim você aprende não para Chama, me chama de chão, todo dia eu sou o empregador Com esse quatro paredes, o jumento é seu amor Leve e manda mensagem pra tu Que eu paro com o teu coro de quem diz E vamos lá Seis horas da manhã, só eu venho daqui de casa E vai achando o meu Eu perdi o meu dia Eu perdi o meu dia Eu perdi o meu dia